Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou ensinar ela, a Mônica, da turma da Mônica, né? Muita gente me pediu, eu já fiz aí o cebolinho, o bidu, agora eu vou trazer para vocês a Mônica. Vamos lá, material que eu vou usar, uma folha A4 comum, vou usar essa borrachinha aí da Faber Castell, uma borracha comum, né? Um apontador, um lápis HB, esse lápis aí é 2B, né? É um lápis 2B, vou fazer uma ponta nele aqui, ó. Esse aqui é meu lápis velho de guerra, né? Sempre uso ele aí. E essa caneta aí que eu vou usar para contornar o desenho. Eu vou deixar, galera, a descrição no vídeo aí, né? Os materiais aí que eu estou usando. É isso aí, beleza. Vamos lá para o desenho. Começando aqui, ó. Vou fazer aqui a parte da bochecha, né? A testa dela ali e a bochecha dela aqui, ó. Comecei aqui, beleza. Mas eu vou fazer um círculo para ficar melhor, até para vocês entenderem melhor. Fazer um círculo oval, né? Ó. Puxar ele aqui. Só que eu vou fazer bem de levinho. Quase não vou estar dando para vocês observarem aí, né? Mas eu fiz ele bem levinho, ó. Fiz bem levinho e vou seguir ele mais ou menos. Deixa eu apagar aqui que eu passei um pouquinho a linha ali. Beleza. O círculo está aqui, ó. E o desenho, eu comecei ali em cima. Fiz essa parte da bochecha. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Ó. Vou puxar mais um pouquinho, até mais ou menos o meio do círculo ali. E vou fazer esse aqui. É como se fosse a parte do pescoço dela, né? Pequenininha assim mesmo. Vou subir aqui, ó. Nem vou muito longe, não. Vou subir mais ou menos até aqui, ó. A linha eu vou fazer até aqui. Aqui eu parei aqui. Eu vou começar a orelha dela, ó. Vou começar aqui. Vou fazer a voltinha. Vai sair um pouquinho do círculo, ó. Um pouquinho a coisa. E vou começar aqui, ó. E vou fechar, ó. A orelha dela é assim mesmo, ó. A orelha é bem grande, ó. Beleza. Depois que contornar vai ficar legal. Depois que contornar, na hora que for contornar, a gente vai acertar o desenho. Beleza, galera. Vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho pra vocês entenderem melhor. Daqui de cima, ó. Vou puxar até embaixo. Vou fazer a primeira mecha aqui do cabelo dela, ó. Essa primeira, a gente passa aqui, ó. Passa da orelha. Vou subir aqui, ó. Presta atenção aí, ó. Vou subir aqui e vou emendar lá em cima. Vão ser cinco partes dessa. Essa aqui é a primeira. Ó. Vou apagar aqui, que aqui é mais redondinha aqui em cima. Ali eu tava fazendo muito reto. Beleza, ó. Fechei a primeira. Vou fazer a última ali. A última, quer ver? Vou fazer aqui, ó. Naquele círculo ali. Só que aqui eu vou fazer ele mais reto um pouquinho. E vou descer agora aqui, ó. Vou descer até aqui embaixo, ó. E vou terminar aqui, ó. Fechei. Fechei. Essa aqui vai ser a última, né? Já fiz duas. Agora eu vou fazer as três. Vou fazer aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Aqui eu vou fazer mais uma. Né? Uma, duas. Aqui eu vou fazer outra no meio. E vou fazer outra aqui, ó. Ali, ó. Três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Beleza. São as cinco, ó. Essa aqui agora, ó. Só seguir ali a outra linha. Fazer mais ou menos, né? Ó, parecido. Fechei em cima. Fechei a segunda. Agora eu vou fechar a terceira. Olha que legal. E fácil. Não é difícil, não. E depois eu vou fechar essa quarta, né? Já fiz a quinta. Olha lá como vai ficar. Depois no meio ali nós vamos pintar depois, ó. Olha que maneiro. Vou pintar de preto, né? Essas mechas dela, né? Essa parte do cabelo. Aqui, galera. É como se fosse uma graminha. Um chafariz, ó. É um fiapinho de cabelo pra lá. Outro pra cá. E um no meio, ó. Virado pra esquerda, ó. Beleza. Ali, ó. Terminamos a cabeça e o cabelo, né? Agora nós vamos fazer aquela parte do olho. Onde fica o olho. Aquela voltinha, ó. É bem simples também. Paro mais ou menos aqui. E aqui eu faço... Em cima eu faço uma curva, ó. Como se fosse um parêntese, né? Só que em cima tem uma curvinha a mais. Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Passando um pouquinho por cima do cabelo. Até embaixo. Beleza. Parar aqui. E aqui eu já vou fazer... Quer ver, ó. Aqui ali, coladinha, eu já vou fazer a bolinha do olho. É bem fácil, ó. Aqui, ó. Vou virar e fazer ali, ó. O olho. Ela tem um olhão, ó. Olha que legal. Vou pintar de preto. Beleza. Tá pronto o olho. Isso aí. Agora, galera, ó. Aqui, ó. Aqui eu não vou fazer muito forte, não. Depois nós vamos fechar em cima e essa parte aqui, ó. Nós vamos fazer na... É... É... Quando for pintar o desenho, né? Beleza. O outro olho, eu não vou fazer ele colado, não. Mas deixa eu fazer o narizinho dela aqui, ó. Mais ou menos no meio. O narizinho dela é fácil, ó. Só fazer isso aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Arrematando, né? Beleza. O olho, gente. Como eu falei com vocês, eu não vou fazer colado. É o mesmo tamanho, né? Um pouquinho... É aqui, ó. O mesmo tamanho aqui. Eu fiz um pouquinho menor. Deixa eu crescer ele aqui. Vou aumentar ele um pouquinho só em cima. Tem que ser mais ou menos o mesmo tamanho. Tem que ser o mesmo tamanho, né? Pra ficar legal. Aqui, ó. Aumentei um pouquinho ali em cima, ali. Beleza. Tá vendo? Note que o olho dela não é colado naquela outra parte, né? É isso aí. Agora nós vamos fazer a boquinha da Mônica. A boca dela também é bem fácil. Só prestar atenção. Quer ver? Mais ou menos aqui no meio. Vou puxar um risco, ó. Entre um olho e o outro, né? E aqui eu vou fazer um risquinho. Como se ela estivesse rindo. Olha que legal. E agora eu vou fazer o dentinho dela, né? Quer dizer, os dentões, né? A Mônica tem dois dentões. Olha lá, ó. O primeiro fez uma curvinha ali. Outra curvinha e sumiu. Olha como é fácil. Só que eu quero fazer ela com a boca aberta, sorrindo. Entre aqui no meio. Um pouquinho pra lá do meio, né? A gente vai puxar ali. Vai fazer uma voltinha aqui embaixo. E vou fechar lá em cima, ó. Olha que legal. Beleza. E aqui, ó. O risquinho da língua. Essa parte de baixo aí é a linguinha dela. Eu vou pintar de vermelho depois. Aqui no meio eu vou pintar de preto, né? Já tô passando o lápis aqui. Depois eu vou pintar com a caneta que eu uso pra contornar. Beleza, galera. Vamos fazer agora o corpinho da Mônica. Fazer essa voltinha aqui, né? Aquela parte do vestidinho, da blusinha, do vestidinho dela, né? Da gola ali. Da golinha. Olha que legal que tá ficando a nossa Mônica. Lembrando aí que tô mandando salve aí pra geral, né? Pra todo mundo que pediu no último vídeo. Você quer ganhar um salve aí no próximo vídeo. É só deixar um pedido aí, ó. Nesse vídeo aí que eu vou mandar salve aí no próximo vídeo. Lembrando a galera aí que... Já tô preparando vários desenhos aqui, né? Vai ter mais desenho de animes. A galera que gosta de desenho de jogos, né? Tô bolando bastante coisa maneira aí. Tem muito desenho legal aí pra vir pra vocês. Mas vamos lá, ó. Fazendo aqui aquela parte da saia do vestidinho dela, né? Fazer até ali. Eu vou fazer a mão dela agora aqui, ó. Vou fazer a manga aqui. A manga do vestido. Passando um pouquinho ali, ó. Tá em linha do rosto ali, né? Da bochecha ali, ó. Fazer ela passando um pouquinho. Vou descer aqui. Ó. Fazer essa curvinha. Lembrando aí, galera. Vou fazer também desenho 3D, né? Tem muita coisa legal aí pra vir pra vocês. Mas vamos lá. Aqui, ó. Fechei. Fiz a manguinha ali. Esse braço dela, ó. Vou fazer ele... Só prestar atenção. Não é difícil, não. Vou fazer ele como se tivesse ela com a mão na cintura, né? Ó. Vou fazer agora um dedinho aqui. Essa voltinha aqui, ó. Do dedinho. Depois eu vou apagar aquela linha ali. Fiz o outro aqui. Vou fazer essa voltinha aqui, ó. E agora o braço dela, vou puxar... Não, vou puxar mais aqui. É mais gordinho. Quase aqui perto do dedo, ó. Quase perto do dedo ali, ó. Deixa eu acertar aqui. Aqui, ó. Virei ali o cotovelo dela, o bracinho. É isso aí. Aqui agora, ó. Vou fazer a pontinha do vestido. Deixa eu acertar aqui, ó. Aqui tem uma pontinha ainda. Eu tô olhando aqui um desenho aqui na internet que eu achei. Aqui, ó. Beleza. Aquela pontinha ali. É a pontinha da saia do vestido dela, né? Aqui tem um tracinho. Agora vamos fazer o outro braço dela. O outro braço dela já tá levantado. Ela tá com a mãozinha aberta. Quer ver? É bem fácil também. Ó. Vou puxar ele pra cá. Essa linha aqui. E aqui, ó. Deixa eu... Eu acho que eu aumentei muito. Aqui, ó. Aqui já vou fazer a mãozinha dela aberta, ó. Vou fazer o primeiro dedo, né? Dedão. Ó. Ó. Fiz ele aqui, a voltinha. Agora, ó. Primeiro dedinho aqui. O segundo. Ó. Não é difícil, não. O terceiro. E o quarto. Eu vou fazer ele um pouquinho virado, ó. Virei ali. Esse tracinho da mão, né? E vou virar aqui, ó. Tá pronta a mão. Agora eu vou descer aqui o tracinho do braço, ó. Aquela, como eu falei com vocês, o bracinho, a perninha dela é bem gordinho. Esse risquinho aqui da mão, né? Olha que legal que ficou. Show! Agora vamos pras pernas dela. As pernas da Mônica aí, ó. Aqui, mais ou menos no meio. Ó. Vou fazer esse risco. Essa perna está por trás, né? Essa aqui, eu vou fazer ela virada. Ó. Aqui é o joelho. É como se fosse o joelho dela, ó. E vou subir. E ela tem um pezão. É um pezão da Mônica. Quer ver? Ó. Vou fechar aqui, aqui, como se fosse a coxa dela, né? Ela tem a coxa grossa. Os braços grossos, né? E aqui, ó. O pé da Mônica, ó. Vira até aqui. É grande assim mesmo, ó. E sobe aqui, ó. Fez a curvinha ali, subiu. Fiz esse tracinho. E esse aqui, ó. Vou puxar aqui. Levar até aqui. Não vou fechar ali, não. Vou virar aqui e fechar lá no outro, ó. Beleza. É isso aí, galera, ó. Tem que inventar muito, não. É isso aí. Olha como ficou legal. Olha que show que ficou o nosso desenho. Legal? Agora nós vamos contornar o desenho, né? Nessa caneta aí, ó. Que eu vou deixar a descrição do meu vídeo pra vocês, né? Nós vamos contornar o desenho. O contorno, galera. Quem é a galera que acompanha, né? A galera que já conhece o canal. Onde tá... Onde tá riscado ali com o lápis. Eu vou tapar, né? Eu vou fazer uma linha de um lado, uma linha de outro. Porque essa caneta, a ponta dela é fininha. Ela não é ponta grossa. Então eu faço uma linha de um lado e uma linha do outro. Do risco do lápis aí, ó. E vou... Eu gosto de fazer... Apesar que esses desenhos, né? Anime, esses desenhos, assim... É... Infantil. O contorno dele, geralmente, é mais grosso. E fica mais legal, né? Até na hora de colorir. Você fazendo um contorno mais grosso, ele fica melhor, né? Fazer, assim... Bem caprichado, né? Pra ficar bonito o desenho de vocês. É isso aí. Agora eu vou preencher, ó. Essas partes. Onde é preto aqui, né? Parte do cabelo dela. Aqui no olho, ó. Olha como tá ficando bonito o nosso desenho. Galera aí, conseguir fazer, manda lá pra nossa página, né? Nossa página no Facebook. É Artesia Brasil também. Arte Companhia Brasil. Escreve Artesia Brasil. É... Pode mandar lá por mensagem. Quando eu tenho um tempinho, eu vou lá responder todo mundo. Eu tento responder todo mundo, né? Aí no vídeo também. Apesar de ser... De ser muitos vídeos. É... Sempre quando tem uma folga e quando dá, a gente tá sempre respondendo, né? Tirando a dúvida aí da galera. É isso aí. Agradecer, né? A galera tem... Tem compartilhado. Tem curtido muito. Comentado nos vídeos, né? E tem bastante gente chegando aí pra seguir a gente. É isso aí. Acabando aqui, galera, ó. De contornar. Só tô arrematando aqui, ó. Olha que maneiro. Com a borrachinha, eu vou apagar, né? Algumas partes aqui que ficou aparecendo o lápis. E agora eu vou colorir o desenho. Com esse lápis, um lápis bege, né? Esse lápis é um lápis bege, né? Ele é um bege meio amarelado, que tem um bege meio rosado. Esse é meio amarelado. Eu vou fazer a cor de pele dela, ó. Como sempre, né? Eu sempre falo com vocês uma dica. É... Eu sempre... Vou... Vou escurecendo, né? Próximo ao contorno. Próximo às linhas, né? Eu sempre escureço. E no meio eu vou fazendo mais suave. Apesar que esse aí... Eu vou fazer ele suave, mas depois eu vou... Vou dar uma outra mão nele, né? Pra ele ficar bem... Não tô apertando, não. Não vou apertar, não. Não vou fazer. Vou deixar algumas partes dele mais claras mesmo, ó. Olha como fica legal a pintura. Bora, ó. Pintar aqui, né? Ela é boa de colorir, que ela é praticamente só duas cores. É esse bege, né? E o vermelho. O vermelho do vestido e da boquinha dela. Aqui, ó. Terminando, né? Já estamos terminando o desenho, ó. Vou dar a segunda mão aqui de novo, Porque eu achei que ficou muito claro aqui no rosto dela. Passando bem levinho, pintando aqui em cima, que eu não tinha pintado, né? Com lápis vermelho, galera. Eu não vou nem apertar, não. Tô fazendo ele bem suave, ó. Não tô me preocupando de ficar branco, não. Por quê? Porque depois eu venho com essa canetinha vermelha. Canetinha mesmo. Essa canetinha é a canetinha da Vai e Vem, né? Da Fábio Castel. É uma canetinha comum. Canetinha que a gente usa na escola, né? No colégio. Vou pintar por cima. É isso aí, galera. Vou assinar meu desenho, né? Meu nome é Pado Abastos. E é isso aí, ó. Espero que gostem. Aí como ficou nosso desenho. Continue compartilhando, curtindo, dando aquele joinha legal aí pra ajudar nosso canal, né, galera? É isso aí. Grande abraço. Grande salve. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Valeu, galera. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.